Fala galera, beleza? Emerson Berra aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e o vídeo de hoje é mais um vídeo informativo para a galera que mora aí em São Paulo, capital, né? Hoje eu acabei de chegar, né, que vocês estão vendo ali, a Rockets, eu acabei de chegar da inauguração da Rockets, né, da loja física da Rockets, que é o APC Gamer Experience, é uma loja assim muito bacana, muito agradável, vou colocar algumas fotinhas aí pra vocês verem. E você que é de São Paulo, que quiser tá indo na loja, visitar a loja, fazer alguns testes ali nas máquinas da First Place, né, que são os computadores que a Rockets vende, também tem acessórios, headsets, mouse, teclado, né, então você que tá curioso pra saber como que é um Tiamat 7.1, né, você pode ir lá na loja, testar, né, colocar na sua cabeça ali e tal, e ver como que é antes de você fazer a sua compra, né. Então é uma loja diferente, né, onde você pode ter uma experiência bem bacana, né, tem um cockpit com o G27, né, aqui eu tenho um G27, lá você vai ter o G27 com o cockpit, né, e um TVzinho ali, tipo, muito bacana mesmo, é uma experiência muito legal, você que tá em dúvida de querer comprar um G27, vai lá, testa o G27 também, se quiser, já pode até comprar com eles também, né. Então, tem um quarto gamer, um quarto modelo gamer, né, até com a mesa personalizada, bem diferente do que nós costumamos ver por aí, e com três monitores em SunHoud, né, com a GTX 980 ali, a máquina Veneno, pra você jogar um BF ou qualquer outro jogo ali, pra você experimentar e ver como que é. Realmente assim, é muito bacana, a loja tá muito bonita mesmo, né, e só produto top de linha e de qualidade, onde você vai poder ter aí a sua experiência, né, você vai poder testar as máquinas, os acessórios, o mouse e teclado, se você tá em dúvida aí, o mouse da Razer ou o teclado SteelSeries, vai poder testar lá também, e você vai ver aí a diferença na prática, né, tocando, testando, e vendo ali como que funciona cada item que você tiver em dúvida em comprar, né. Também é possível comprar as máquinas da First Place e tal, então cada uma tem, é, tem praticamente todas as máquinas da First Place lá, então você vai poder fazer o teste e ver qual que te agrada mais, beleza? Então, aqui é uma lembrancinha, né, que eu ganhei aí, lá na Rockets, e agradecer a galera da Rockets, a equipe da Rockets, por, né, ter me dado essa oportunidade de participar aí da inauguração, beleza? Então, galera, você que é de São Paulo, é, a loja fica ali próximo da Estação São Judas, né, se você for de metrô, né, você desceu na Estação São Judas, sai pela esquerda, né, na saída da esquerda, e segue a calçada até a Avenida Fagundes Filho, e o número é 191, vai ter uma placa, assim, bem gigante, gigante não, né, mas vai ter uma placa com o nome Rockets, e não tem como você errar, né, então, o senhor é de São Paulo, quiser dar uma conferida lá, a partir do dia 16, está aberto ao público, se não me engano, o horário é das 9, começa às 9 horas da manhã, beleza? Então, é um pequeno vídeo só para informar vocês aí, quem tiver, é, disponível, né, e uma curiosidade de ver como que é uma loja com vários itens gamer, e tem uma experiência diferente, vale a pena conferir, beleza? Então é isso, galera, grande abraço a todos, e valeu, até a próxima!